Será que sabe mesmo? Sei, mano. Eu aprendi a cozinhar com 9 anos de idade aí. Já até mostrei a fotinha pra vocês, uma fotinha que eu tô de toquinha na cozinha. Foi aquele dia que eu fui aprender a cozinhar. Minha mãe me ensinou, pô. Minha mãe me ensinou, me ensinou muita coisa. Tô te falando aí. Aí, ó. Será? Tô aquecendo a maquininha. Tenha calma. Olha quem tá aqui, galera. Adote um Yordle. Ele era o lobo lá, então, né? Ih, morri. Será que não era pra eu estar ali, não, velho? Nossa. Porque não flashou, era pior, velho. Se eu flash ia ser pior. Aí eu ia ficar tomando invade. Valeu, que heróis. Obrigado pelo sub, viu, meu lindo? Vem cá. Será que era pra flashar? Manda um joinha aqui. Pô, galera, é nem dali sup contra Pyke, mano. Toma o primeiro grab aí, então. Toma o Ignite. Pyke é foda, né, mano? Esse nível 1 do Pyke é muito embaçado, velho. Matou. We won the time. Obrigado, viu, Januário. Valeu pelo sub, fio. Mas não tem chance de dar uma Elise e me invadir nível 2, não, né, velho? Esses dias eu tomei em vez de dar uma Elise e nível 2 que eu fiquei assustado, velho. Vamos ver. Vou deixar ela espantada até aqui, na real, velho. Será que o Red vai resetar? Ó. Quase dois anos já em Marquim. Lembra no resub passado que eu falei que ia correr atrás do meu propósito. E venho atualizar que já está acontecendo. Porém ainda é só o começo. TMJ Marquim. Quer falar um pouco do começo aí, Lespec? Digitando mesmo? Onde que você vai, Golem? Aí, ó. Valeu, viu, fio. Obrigado pelos 22 meses, mano. E marcha, né? Mandar um marcha. Acho que era pra eu ter ido o bot, hein, velho. Dá pra punir aquele cara ali. Mas agora já foi. Fulcler mesmo contra a Elise, né? Talvez ela me invade aqui em cima, velho. Ou será vai pegar agora, né, mano? Tá vendo, Dede, o que você criou aí, velho? Nossa. Beleza, Nidalee. Matou o cara. Nem precisou de mim lá, ó. Olha lá. E aí, quer dizer, flor. Valeu, viu, Goke? Obrigado pelos dois meses aí, ó. Ó, viu? Ah, não. E aí, o que que estão pingando ali, mano? Acho que não era a Elise, não, né? Ó, a Elise apareceu nível com 12 de farm, na real. Deve estar terminando o clear. Ele vai querer fazer uma graça aqui. Me digitar o Pyke. Oxe! Alguém esmaiatou isso aqui, velho. Caralho, que cara folgado, velho. Caralho, tá vendo, velho? Ele esmaiatou e nem pegou, velho. Não viu a skill? Não vi, velho. Tô aqui, Yorden. Eu flash, ó. Esse é o Yorden que eu conheço. Doidão. Relaxa quando eu saio nesse nele. Respeita, mano. Me respeita, velho. Me respeita, velho. Coisa linda. Sinergia aqui já, pô. Esses dois aqui, ó. Elisezinha folgada. Sai fora, velho. E aí, pegar esse Aranguijo, eu morro ou não, velho? Ai, mano, morri, galera. Não é pra estar no Aranguijo. Marcão, para de ser Nelson. Foda-se. Ó o Pyke subindo. Tô vivo? Ó o Pyke, ó o Pyke. Olha lá, a sombrinha dele. Chatão ser, hein, Pyke? Pode crer, então. Galera, o Vieno colocou aí. Pra gente olhar o fixado. Tamo participando do HyperQuest da Twitch, galera. Eu vi que a Ale mandou no WhatsApp aqui de cantinho. Nós é o top 4 do Brasil no HyperQuest, mano. Aí, esse nível que a gente atingiu, mano, parece que dá um super desconto aí no celular. Às vezes tem alguém que quer comprar um celular novo aí, ó. Às vezes é o momento. É o negócio que a Twitch tá fazendo. Olha lá, 350 conto no off, né? Brabo. Ih, Pyke, ó. Olha de... Ixi, V legal, mano. V legal, mano. Caralho, eu fiquei com muita vontade de dar um flash mamada, mano. Mas segurei o flash. Como funciona, mano? É quando a galera vai dando sub e aí vai subindo o nível. Aí cada nível que libera... Aí libera uns codiguinhos, cupons, tá ligado? Basicamente é isso, né? Será que não era aí no Draven ali? Será que era aí? Deixa eu ver aqui. Ah, esse aqui depois eu vejo. Pô, eu tô com flash up, mano. Eu gosto de ficar com flash up aqui, né? Porque não flashou no Draven? Tava esperando ter range, né? Ele jogou bem. Ele sabia que eu ia nele, aí ele ficava afastando. Aqui nós sabemos o range, né? Do mundo da mamada. Pô, eu não pego seis aqui. Que merda, hein, velho. Pega o seis se eu roubar o golem dela, hein, mano. Ela tá indo pra lá agora. Bora. Por que tem um Dudu ali? Será que ele tá no Discord? Ih, depois o ruim pode vir coisa boa, amigão. Então... Não se preocupe, mano. Alô! E aí? Fala, Dudu. Fala, Dudu. Não, eu caí com o Marquinhos. Eu caí com o Touro Reprodutor aqui. Nem todo distinto. Oxe, eu caí com o Jordan, porra. Ué, eu tô aqui, porra. Ué. E aí? Ah? Screamzinha? Foda! Caramba. Vou deixar os seis aí, então. Beleza. Deixa eu mutar. Deixa os meninos lá, galera. Fica atrapalhando eles, não. Olha aí. E aí, divezão macio? Não adianta não, querenzinho. Boa tentativa aí, fio. Quero ver sair dessa. E aí, mano? Eu fico esperando nascer o Arauto, velho. 20 segundos, velho. Meu Deus, 20 segundos é tempo demais, velho. Misericórdia, velho. Olha o outro. Aqui, 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 ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tira o bagulho, mano. Tira o bagulho aí. Eles devem estar roubando minha jungle, né? Tá. Tito efeito. Aí, ela. E aí, ela morre? Se ela morrer, tá lindo, velho. Lindo, lindo, lindo. Ai, flashzinho. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, deu certo. Boa roda, Ignite. Snell Yorda, hein? Essa é braba, hein? Do nada, eu vou fazer uns sons estranhos, viu? Essa música mexe comigo. Dangerous. Essa é top. Ela é a braba, pô. E aí, Agami? Bom dia, meu lindo. Alguém com um link pra mandar mensagem de voz? Aru, só dá exclamação voice, ó. Mete bronca. Não, cara. Eu quis ajudar, mas conhecendo sua cabeça, acho que te sabotei. Você só fala... Só vai falar, será agora? Boa nada, Dedé. Mas relaxa. Eu vi o VOD ontem, mas eu usei também, né? Relaxa. Sei que a sua atenção era da melhor, né? E foi, pô. E foi, essa aí. Só que agora eu não sei se eu vou saber me controlar e parar de falar o será no meio da play, né? Vamos ver. Obrigado, energizado. Valeu pelos 20 meses, meu lindo. Olha lá. Será que foi das melhores intenções, galera? Será que foi, velho? Vamos sentindo aí, direitinho, né? Olha lá. Flash por Prime, será? Será que você tá merecendo, Oliver? Né? Pode vir, amigão. Pode vir, que é quem conhece do Pixel. Se liga nesse aí, galera. Só se liga. Oh, 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 Olaf. Cuidado, cuidado, Olaf. Mano, eu não tô me caindo isso aqui, não. Toma. Merda, achei que eu ia conseguir mamar o gole, hein? Armaro pra mim. Valeu, Nescauzinho. Obrigadão pelo sub, meu lindo. Será que era pra eu ter tentado comprar a play, velho? Ah, mano, o será vai pegar legal agora, hein, velho? Será que o será, porra? Marquinhos, vou pro Cebolão te ver. Pó colar, viu, galera? Eu vou tá lá, mano. Vou ficar no meio da galera. Vou meter uma loucura lá. Ixi, peraí, peraí. Vem legal, vem legal. NT, Sipá. Pois foi bom pra eles, hein, velho? Jogaram bem, hein? Será que tem dano? Nice. Então o Hinato aqui, pelo menos, gostou, né, Dedek? Aí, tá bom, então. Banger does... Quero dizer, você pode falar se será depois da play, mas na hora não, porra. Ah, mas depois não adianta nada, né? Como é que faz? Se falar depois, mudou nada. Cuidado, Olaf. Eu te campeei aí nos 3 R já, mano. Se você morrer, vai ficar paia. Vou parar de top, né, mano? Tem que ir bot. Aproveitar que o Dremium gastou spell. O Anidale não consegue matar. A Kaisa tá devagar. Que merda, hein, aí. Caralho. Eu ia aprontar legal ali, velho. E agora? Como é que eu pego esse carinha aí? Ah, velho, que se foda, velho. Que se foda, velho. Você tem que completar, Lida. Vou ser a Kaisa, mano. Senão eu vou ficar fudido. Matou, tá bom. Pô, se eu consigo não morrer, seria legal. Que aí nós não dava gold pro Draven da passiva. Mas acho que ele nem tinha muita, não, né? Tá bom. Comprei o ingresso pro dia 3. Espero ver vocês lá. Vambora. Vai tá lá, pô. Pô, e o Draven tinha Kliss, né? Eu não esperava isso dele, não, velho. Agora tem Kliss e bota de MR. Beleza. Tá, mataram o mid e mataram o top, hein, velho. E o Dragão vai ser deles, infelizmente, hein, velho. Pô, velho. Se eu tiver SR, eu tentava roubar, hein, mano. Bom, o Olaf lá em cima tá pica, fião. Se esse Olaf não aparecer matando geral na fight depois, velho. Olha lá, pegou o First Tower ainda. O cara tá muito forte, velho. Dangerous. Cuidado, cuidado. É muito divertido ver vocês jogando aí com esse espantado aí, é espantado demais, espantado de capeta aí, é espantado de capeta. É mata os bichos, parece de nada, é uma françada. Que isso, galera, é o Vô Corvo ou é o Salsicha? É o Salsicha falando, velho? O Scooby? Mano, olha lá. Falou aí, deu o recado dele, o Vô Vô, né? Bença, viu, Vô? Manda a bença. Olha lá. Ó, Guibal? Vô Corvo pedindo conta nova? Que isso, velho. Vô Corvo monotrando, não vai participar do Cebolão? Pense, ia ser hype, hein, aí. Vai ter que bater os requisitos lá, né? Comprou até o áudio, pera aí, galera. Aumenta o áudio, tá no máximo, mano. Foi o dinheiro que falou um pouco baixo mesmo. E aí, Arautinho? Ei. Ei, ei, me dá ali, você não sobe? O foda é que eu não sei o que esperar dali, dali, aqui, velho. Batei, saí fora. Hum, Olaf, que decisão, hein. Hum, lindale. E o cara que tem vendaval, mano? No Yasuo. Bitter waterfall. Pô, deixa não, deixa não, deixa não, filho. Slow down. Pô, galera, infelizmente, tipo, a Nida Sup não vai fazer tanto, né, mano? Ó, a Caíssa magra que dói, coitado. E não ereção. Ah, a Toi caiu, velho. Tem o que fazer, não. Mano, o que que a Nida Sup vai arrumar, tá ligado, velho? Contra o Paicão, velho. Não faz nada, né? Bom, o Olaf, quem ganha esse jogo pra nós é o Olaf, principalmente, aí. Ele tem que saber usar bem o R dele. Se ele tiver esse R ali, ele faz história. E FF é o caralho. FF é o caralho, não vai jogar esse aqui, velho. Nida Sup não faz nada. Mano, ele vai tacar uma lança, né? Nos cara, e é isso. Pô, e ele tá fazendo Leandre na build dele. Se ele tiver fazendo Leandre, ele tá trolando, velho. Tem nem tanque do outro lado, velho. Feel like Summer. Ó ele como vai, hein? Ó ele, galera, ó ele lá. E aí, Eluiz? Olha a Nidali, hein, velho. Dá dano na trap? Ó, beleza. Eles podem achar que sou eu aqui. Ai, não deram o over ali, velho. Foda que o Pyke tá full MR, mano. Eu não consigo dar um IK fácil nele, né, velho. O Draven também tem bota de MR. Fajada. Mas tem 4 dano AP aqui embaixo, né, velho. Esse Ola filão ficar giga, 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 biga, fodeu. Não, 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 não. Ó, vou pegar o posicionamento aqui, velho. Hum, eles não querem errar, hein, mano. Vai ter que ser lá no dragão, então. Vou dar um leve B aqui. Bora. Essa Nida consegue ser mais strong que meu Gnarsup? Nossa, o Gnarsup é meta, pô. Seu Gnarsup saiu lá no YouTube, Brighter, você viu? Rolou o Gnarzinsup, pô. Valeu, viu, Júnior. Obrigado pelos 24 meses, senhor. É porque nós é ruim de cair, né? Se não era na hora. Ai, não matei. Ai, meu Deus. Ai, morri? Mas vou aprender. Uma hora eu vou aprender a se cair. Ó, a Nidali, fala dela, mano. Continua, galera. Ele se colou. Ó, o Yorl não ganhou lá em cima. Ai, unlucky, velho. Beleza, Kaiça. Beleza. Olha a Nidali Sup, fala dela. Fala da Nidali Sup. Alta ataque, Nidali Sup. Faz o drag. Boa, galera. Ganhamos. Mano, ganhamos aqui. Ei, Cizinho, clean. Vai lá. Jogo do Cebolão amanhã. Amanhã, mano. Vai ser amanhã... 16 horas, né, se eu não me engano. Bora. Tu vai jogar com os assassinos que estão fortes antes de jogo também. Deixa só passar o Cebolão, galera. Só isso que eu peço. Pega o bagulho! Meu Deus! Olha aí, ó. A Nidali Sup foi útil, mano. Se não pegasse o bagulho ali, ó. Te adoro, meu lindo. Boa game play pra OCI. Valeu, Hiro! Obrigado pelo sub, viu? Show de bola, velho. Pode que os caras podem ir para o Insta agora, tá? Pirenei... Senta lá e mama um pouquinho, mano. Né? Cara afogado, velho. Vai, Baron. Vambora. Aqui, ó. Baronzinho! Só curar meu HP um pouco. Mano, por que que nós não tá indo Baron, velho? Galera, alguém consegue explicar o por que que a gente não tá indo Baron? Ai, 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 respeita. Respeita. Tá, o Pyke pode chegar. Fica esperto, velho. Olha ele aí. Avisei. Beleza, galera. Falando que dá pra ganhar esse aqui, viu? E a Nidali, por incrível que pareça, tá sendo útil, viu, galera? A Kaiça tá ficando giga, pegando uma killzinha aqui, ali. O Olaf tá embaçado também já. Sente o movimento do Michael, tá? Qual tá sendo o melhor sup? E aí, galera? Qual que vocês falam? Qual que é o melhor sup, velho? Bom, pelo que eu tô sentindo, mano, é sup e peel, né? Sona, Lulu, essas porra nunca deixou de ficar forte, né? Mas, mano, eu acho que o sup e tanque tá voltando, mano. Nautilus, Hakanzinho, Milho aí, essas bombas aí, ó. Nida, não, não cai nessa da Nida, não. Karma, Karma é pica. Ó, 4-1, hein, velho? 0-4-1, vambora. Pira-nive. Poca ele, mano. Vai pocando, velho. Quanto que é nesse flash Marking? Mil reais, paizão. Mil reais é na hora. Você escolhe o momento. Ó. Ah, que cabou, hein, velho? Se eu conseguir pegar esse posicionamento, cabou, velho. Mergulha, mergulha, mergulha. Deixa o Oluf lá, mergulha. Mergulha, mergulha mais uma, mergulha mais uma. Fazer esse pra ele não apertar R, tá ligado? Mergulha, mergulha a torre. Suri que ele te destruiu, motor. A fog do Fidon é muito forte, tá ligado, hein? Só de eu ficar na fog ali, eu já entro na mente do cara. Eu quero apertar R, mas só não achei o momento, né? Valeu, Rafael. Obrigadão pelo sub, fio. Pô, não queria dar base. Eu não me contentei com isso, não, mano. Ah, então bora. Pera aí, ó. Nossa, entrou um sol legal ali agora, hein? Bom, vou ter que dar B, né, velho? Ixi, que que esse cara tá rindo, boy? Que isso, garotão? Que risada é essa, mano? Essa música é boa. Valeu, viu, Bia? Obrigado pelos 15 meses com nós, mano. Vambora. Bom dia, Ricon. Bom demais, seão? Ó, ó o momento. Ó o momento da play. Ah, quase que eu joguei bem, velho. Ô, ei, 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 ei. Vê legal, vê legal. Vê legal, vê legal, dog. Ganhamos, ganhamos, ganhamos. Nice, galera. Bem jogado, hein, mano? Ó lá o Olaf como vem. O Jordan ainda levou o dele. Nice, mano. Mais uma win. É isso. O Fidãozão tá vindo, hein? Chama nele. Ficou bem legal ali no pitch, hein? Faltou só roubar o Drake, mano. Se eu roubo o Drake, era beautiful. Pera aí. Vou coisar isso aqui. Fala, Danida. Mano, essa Danida ali ganhou, né, velho? Que doideira. Pera aí. Galera, vou mudar a fila aqui. E teve um rapaz, mano. Vou até honrar ele dali. Teve um rapaz, galera, que resgatou... O comentário no Instagram, beleza? Ó, foi top dano.